Clarinha tinha 13 anos quando recebeu a notícia que mudaria sua vida para sempre. Naquela altura do campeonato, ela ganharia um irmãozinho. Não foi planejado. Eu descobri que estava grávida com quase 4 meses, 3 meses e um pouquinho. E aí foi um choque, né? Porque a gente já tinha decidido, quando eu tinha feito 35 anos, hoje eu tenho 39, que a gente não teria mais filhos, porque eu enfrentei algumas dificuldades na gestação de Clarinha e aí aquele medo, insegurança, que ela quase, quase que eu perdia ela, né? Ela não era para ter nascido, mas Deus é tão bom que ela nasceu. E aí eu fiquei com medo e disse, não, não vou ter mais. E aí ele chegou de surpresa. Eu chorei, eu fiquei, meu Deus do céu, e agora eu vou ser irmã mais velha? Porque eu jurava que eu ia ser filha única, né? Mas aí é uma alegria para mim. Estou muito, muito, muito feliz e realizada em poder acompanhar essa fase. Apesar da diferença de idade, se engana quem pensa que esses dois não interagem. O dia a dia, após a chegada do pequeno Ethan, ficou bem mais animado para a irmã. Quando eu não estou estudando ou algo assim, aí a gente está sempre junto. Eu venho para cá, coloco música, a gente fica junto, dançando, cantando, enfim. Tocando, porque agora ele tem muitos instrumentos musicais. E aí como o ambiente é bem musical, então aí a gente aproveita demais. Eu canto para ele, ele fica querendo cantar de volta. A gente vive para ele, eu sou parida por Ethan. Nossa, amo demais, demais, demais. E mudou tudo, né? A rotina é outra, completamente diferente. Para a mãe, o nascimento de Ethan representou uma nova virada de chave na vida. Ana Raquel conta como faz para conciliar os cuidados com cada um dos filhos e como é a relação entre os irmãos. É desafiador, vamos dizer assim. Porque, principalmente, por conta da dinâmica da vida de clarinha, né? Como vocês sabem, clara, artista, cantora, desempenhou um bocado de funções, né? De tantas atividades. E aí, dividir um pouco essa atenção com ele não tem sido fácil. Porque é uma criança. E a gente tenta inserir ele nesse mundo. E tudo que ela vai fazer, a gente... Não é que ele vá participar do que ela faz, mas a gente leva ele para poder, não deixar ele de fora e ele aprender a se comportar nos ambientes, fazer parte dessa dinâmica. Porque, senão, não tem condição, né? Um teria que ficar em casa com o bebê e, no caso, né? O pai acompanhá-la e eu ficar com ele ou vice-versa. Mas aí é desafiador, mas, ao mesmo tempo, a gente tem conseguido desenrolar. E, claro, ajuda a cuidar do irmão. Quando eu descobri que estava grávida, a gente, eu e o pai, né? Sentamos, conversamos e sentamos com ela também. A gente não quis dar essa responsabilidade, vamos dizer assim, para ela. Por quê? Eu já enfrentei algumas coisas que eu já imaginava que iria enfrentar. E estar, por exemplo, num shopping, em algum lugar. E aí, Clarinha, pegar o bebê e for andar com ele. E pessoas já perguntarem se o bebê era dela. Então, isso para a gente, como pai, choca, né? E aí, o que é que acontece? A gente conversou bastante e disse, não, então vamos combinar. O bebê é nosso. Vamos cuidar a gente mesmo. Apesar de que, antigamente, mesmo na época dos meus pais, na minha época também, um irmão cuidava do outro, né? Sempre foi assim. Mas eu acredito que a sociedade mudou, né? Eu decidi estar em casa, sou assessora de Clara, e eu decidi estar em casa para cuidar deles. Então, assim, ela já tem uma vida bem corrida. De estudo, de trabalho, de dedicação à música, de trabalho, né? Porque o que ela faz não é fácil, né? Cantar, fazer as coisas, as mídias, as publicações. Então, é bem cansativo, bem cansativo de verdade. E aí, eu estou em casa, então, eu não dou responsabilidade para ela, não. Mas, assim, quando é um dia de folga que está aqui, eu digo, a mamãe quer dormir mais um pouquinho. Clara pega ele. Aí, Clara vai, dá café da manhã, canta, enfim, interage com ele. Mas a responsabilidade mesmo é minha e do pai. Apesar do pouco tempo de chegada do companheiro de sangue, Clarinha agora já não consegue se imaginar sem o irmão mais novo. Eu aprendi que, ai, são tantas coisas, né? Que o amor tem tantas formas e agora ele está mais espertinho. Então, a gente consegue, a gente já passava isso para ele desde quando ele nasceu. E agora a gente está conseguindo ver, tipo assim, ele retribuindo o carinho. E isso é muito gratificante, me deixa muito alegre, né, isso tudo. E eu estou muito feliz em poder ensinar para ele e também aprender, de certa forma. Tido, Clara, eu tinha 23 anos e hoje eu tenho 39. Então, além da diferença de idade, vem a maturidade. De você pensar, na minha época de Clara, eu tinha outras preocupações. Aquelas coisas todas de dizer assim, ah, não, eu não posso comer aquilo, não posso comer isso. Tudo que a médica passava, eu seguia criteriosamente. Não bota o pé no chão, não. Algumas coisas assim, a gente fica meio pai de primeira viagem, a gente tem mais cuidado. Aí depois do segundo filho e a idade também, né, a maturidade, a gente vê que algumas coisas a gente pode deixar. Pode deixar para lá e viver outras. Então, naquele tempo eu tinha cuidado de estar sempre a casa toda arrumada, roupa passada na hora e não sei o quê. Hoje não. Hoje eu vivo para ele. Minha prioridade é ele. Não que no tempo, Clara, não tenha sido. Sempre foi minha prioridade. Mas assim, eu dividi a atenção entre os afazeres de casa e a atenção a ela. E hoje, rapaz, eu arrumo a casa. Mas primeiro eu vou brincar com ele, vou dar a alimentação dele. Ele vai dormir, vai ficar comigo e vai tocar e vai brincar e tal. E quando ele dorme, aí eu faço as coisas. Porque eu penso muito assim também. Eu não terei outros filhos, né? Eu fiz laqueadura e só vou ter ele agora. Então, eu estou aproveitando cada segundo, sabe? Desse tempo precioso com os filhos que muitas mães, muitos pais não têm essa oportunidade por estarem trabalhando fora. E eu me sinto privilegiada por isso. E fico muito honrada em ter recebido esse presente, que é ele, né? Na minha vida. Transcrição e Legendas Pedro Negri